Bom gente, nós sabemos que migrar não é tão fácil assim como pensamos, ainda mais quando não se fala a língua do país para onde você está pensando em migrar. Minha cunhada chegou aqui, já está trabalhando, trabalho difícil, mas estou indo lá bater um papo com ela para saber como estão as coisas. E que isso sirva de dica, de exemplo e até de motivação para você que está com suas malas prontas querendo deixar o Brasil. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Oi Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Indo, levando? Indo, levando. É, está certo. Bom pessoal, como eu falei para vocês, emigrar não é tão fácil como a gente pensa, como a gente imagina, que é só comprar passagem, arrumar a mala e você já está tudo tranquilo, está tudo certo. Tem muitas coisas que acontecem nesse processo que às vezes você não esperava e essas coisas podem te machucar, essas coisas podem te deixar muito abalado, por sinal. A Vanessa que foi na Itália, estava lá, ficou lá cinco meses, tentou arrumar trabalho lá, né Vanessa? Tentei de todas as formas e eu queria muito ficar, porque eu gostei muito do lugar mesmo, porque eu tenho filhas e achei melhor ficar lá. Então foquei na língua italiana, me esforcei porque eu falei, vou ficar, mas infelizmente não deu certo. Não deu certo. E é isso que está, né? Ela estava na Itália, ela se esforçou para tentar ficar na Itália, aprendeu o italiano para ficar lá. Nesse tempo que ela estava na Itália, ela poderia também, se a intenção fosse vir para Londres, ela poderia ter perdido o tempo dela, não perdido, ter gasto o tempo dela aprendendo o inglês, já que ela viria para cá. Cinco meses focada no inglês, eu chegaria aqui e seria totalmente, né, seria outra forma. Mas por que você não ficou na Itália? Isso acontece com muitos brasileiros que vai para a Itália e não fica, e vem para Londres. Por que você não ficou na Itália? Foi, eu, bom, eu saí do Brasil para trabalhar e lá não consegui, então, exatamente por isso que eu não fiquei. Muita gente reclama da Itália nesse ponto, é um país maravilhoso, mas não tem trabalho, né? E para você que também chega lá e não tem um italiano afiado, fica difícil. Então tá, e como está a sua vida em Londres? Porque assim, eu sei que você veio para cá, você tem eu como cunhado, você tem a Aline como irmã, mas você não tem o inglês. Como você está vendo isso? É uma grande dificuldade, uma imensa dificuldade, que eu não conseguiria fazer nada, não abrir conta, até mesmo comprar o bus pass e eu não conseguia sozinha, se eu não fosse com a ajuda de vocês. Porque se eu tivesse focada, é o que eu falei, se eu tivesse focada cinco meses para chegar aqui preparada no inglês, é esse o conselho que eu dou, porque sem inglês, infelizmente, a gente não consegue coisa boa não. E quando você estava no Brasil, Vanessa, apesar de até nunca perguntei isso para você, quando você estava no Brasil, qual era a visão que você tinha de imigrar, de sair do Brasil? Ah, o Brasil eu não aguento mais, ou o Brasil eu quero dar uma vida melhor para minhas filhas. O que você achava que era imigrar? Qual a experiência que você está vivendo hoje aqui que você não contava passar? É em relação à língua mesmo, é a dificuldade que eu encontro aqui. E eu via, eu até coloquei, de conversar com vocês, enquanto eu estava no Brasil, mas tem pessoas que nem tem o contato para eu estar conversando aqui, todo mundo falava, coloca o pior mesmo, pensa o pior, porque se for melhor, está ótimo. Então, quando eu mesmo no trabalho agora, que talvez tenha muitos que encontram, mas muito mais dificuldade do que eu no trabalho que eu estou fazendo, que falam, né, o subemprego, mas eu já vim com esse pensamento, que seria o pior dos piores, para não ficar decepcionada, frustrada, entendeu? Com a situação. Então, eu vim um pouco mais preparada em relação a isso, que não seria nada bom, mas mesmo assim, eu já encontro dificuldade em relação ao inglês. E você está com as minhas duas sobrinhas, né, as suas duas cílias estão no Brasil, a intenção é trazer elas mais para frente. É trazer elas, mas agora eu vejo uma dificuldade maior ainda em trazer, eu pensava em trazer em seis meses, infelizmente foi cinco meses lá perdido na Itália, perdido mesmo, porque eu estava tirando a cidadania, mas o meu processo foi muito longo, então foi cinco meses gastando o que não tinha. E agora, e agora para se adaptar, eu não posso trazer minhas filhas sem falar a língua também, porque elas vão precisar de mim. E para a família que está no Brasil e pensa em migrar, já com a família inteira junto? Não. Se as suas filhas estivessem com você, o que elas estariam passando? Muito mais dificuldade do que lá. É meio que impossível, infelizmente. Às vezes eu falo para vocês que às vezes você quer sair do Brasil e trazer a família inteira, achando que é só chegar e com dinheiro você vai conseguir tudo fácil, porque você tem dinheiro, também não é assim. Mesmo com dinheiro, gente, porque lá na Itália mesmo, porque a gente sempre está procurando alugar mais em conta, mais em conta, eu mudei seis vezes, com mala, sem carro, sem, falava italiano mais ou menos, sem... Se tivesse as duas filhas junto, eu já ficaria um pouquinho mais complicado. Porque muitas vezes a gente precisou de duas voltas, sabe, para ir levar as malas e tal. E enquanto não se adaptar, não tem como, mesmo porque elas têm oito, nove anos, elas chegando aqui, hoje, se eu não consigo me ajudar, né, eu estou no ponto de ser ajudada, não estou podendo ajudar ninguém. E mesmo porque o trabalho que eu estou fazendo agora, eu fico doze horas fora de casa, saio meio-dia e vinte, meia-noite e meia, estou saindo do trabalho. Então, não tem, infelizmente, não acho espaço no meu dia para colocar elas agora. Vanessa, fala um pouquinho para nós, como está sendo a sua vida em Londres hoje? Porque às vezes você estava na Itália, você estava no Brasil, você achava que ia ser assim, assim, assado. E a gente está vendo que está sendo não o que você esperava, né? Como está sendo essa sua experiência, já que você também está trabalhando dentro de uma cozinha, num restaurante muito, muito, muito busy no centro de Londres? Como está sendo essa... Você achou que você ia passar por isso? Olha, eu sabia que eu ia passar a dificuldade de não ter o inglês, que eu não ia conseguir já de cara um trabalho, né, melhor, mas... Eu estou encontrando dificuldades, sim, porque o brasileiro tem uma cabeça meio preconceituosa, né? E isso está comigo ainda, porque eu trabalhei há 11 anos no banco, com mesinha de café, celular, né? Agora, e hoje me encontro numa situação que até mesmo ontem eu cheguei a chorar no trabalho, porque eu estava me sentindo mal com a situação, né? Mas, como eu não falo inglês, eu não consigo algo melhor, então, eu não esperava, tá? Eu esperava, eu esperava, aliás, um trabalho, né? Menos isso mesmo, mas não achei que eu ia encontrar tanta dificuldade, é que nem a pessoa que trabalhava com a unha toda bonitinha, hoje não tem nenhum e mais uma semana de trabalho, está tudo cortado, não é assim, ah, falar de coitadinha, mas é que realmente é difícil, até é difícil encontrar a mulher que faz o trabalho que eu estou fazendo, mas é uma coisa que eu falo, a gente não pode também ficar esperando, eu cheguei aqui numa sexta-feira, na terça-feira surgiu essa oportunidade, surgiu, a gente procurou, a gente está em vários grupos de... de WhatsApp, que ajuda bastante, e não pode escolher, a gente não está aqui para escolher, né? O que aparecer, a gente tem que encarar, né? Não pode pensar também, meio que nem pular de paraquedas, se você pensar, você não pula, então, se você pensar, você não ir... Ah, isso, você pensar, começar a pensar, nossa, eu vou ter que trabalhar, pegar lixo, pegar isso, lavar pratos, lavar banheiro, não... Ah, não vou, não, mas eu não pensei, eu só pensei que eu vim aqui para trabalhar, independente do que for. Então, nos primeiros dias, foi terrível, terrível, que eu não aguentava nem andar, eu queria até gatinhar para ir para o banheiro, estava... é ruim mesmo. Mas eu não estou desanimando, muito pelo contrário, que se eu estou passando por isso hoje, é porque eu vou vencer, e coloco a Deus na frente, e oportunidades vai surgir assim que o meu inglês for melhorando. Com certeza. E tem que se dedicar, e falar assim, ah, já desisti, que nem tem muitos que, até mesmo lá na cozinha onde eu entrei, tem pessoas que não ficam três dias, tenta, já não fica três dias, porque não deu conta. Eu falei, não, eu vou ficar no mínimo dez, para ver se realmente eu vou ficar, se eu vou dar conta, e se esforçar mesmo. É, exatamente isso. Então, pessoal, é muita gente que... Eu fiz uns vídeos com a Vanessa, falando quando a Vanessa chegou, indo atrás de trabalho, que o trabalho tinha dado certo, agora a gente está na correria de abrir a conta, que está uma burocracia do caramba, mas a gente vai voltar falando aqui como que está sendo para abrir essa conta, então. E agora a Vanessa está aqui, está dando os primeiros passos aqui em Londres, não é fácil trabalhar em cozinha também, não é fácil como ela trabalhando, para um homem já é difícil, imagina para uma mulher, mas eu acho que se a pessoa tiver força de vontade, for guerreira, e pensar como ela está pensando nas duas filhas no Brasil, e dar um futuro melhor para essas crianças, com certeza você vai lutar, e você vai arrumar a força, de onde quer que você arrume, para você dar uma vida melhor para a sua família, entendeu? Então eu venho aqui fazer esse vídeo, porque muita gente está perguntando como anda a Vanessa, como ela está, boa sorte, que Deus abençoe, então a Vanessa está assim, está batalhando, correndo atrás, e se dedicando para ter uma vida melhor, e não é uma cozinha, não é um prato, não é o que quer que seja, que vai fazer isso te desanimar, não é? Não, com certeza não, com certeza, a gente tem que estar focado no que a gente quer, não é ter uma vida melhor, então vamos buscar uma vida melhor, também nem a gente que você está fazendo, vamos fazer um trabalho digno, e nunca se menucre o desastre, achando, ah, eu estou aqui lavando pratos, não, porque o tempo está aí, olha o tamanho desse Londres aqui, e oportunidade tem, muitos falam assim, ah, mas você chega, muita gente chega já procurando cleaner, procurando cozinha, mas infelizmente quem não tem inglês, realmente é isso que vai procurar. É, e é bom lembrar também, gente, que até mesmo quem tem, às vezes, o inglês, e tem a cidadania europeia também, está fazendo esse tipo de trabalho, porque, tem pessoas que estão trabalhando lá comigo, então, porque a concorrência está complicada, então, meu, não pensa assim, ah, mas eu tenho cidadania europeia, eu não estou ilegal, eu não vou lavar prato, meu, quem tem documento, quem tem inglês, está fazendo esse tipo de serviço, porque está complicado, entendeu? Então, ter o pé no chão, luta, vai atrás, e, deixe que o ego, deixe que o orgulho, de lado, porque isso não vai te levar a nada, aqui você aprende a ser humilde, meu, porque aqui você tem que ser humilde, entendeu? Ou você pega, ou você não pega, e você volta para o Brasil, e assim vai, entendeu? Aqui você vai descobrir que, a humildade existe, e que você tem que ter ela, e de vez em quando, usar ela, entendeu? Porque você vai precisar disso, beleza? A gente vai ficando por aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande, eu só queria falar um pouquinho com a Vanessa, para ver como que ela está, que ela vai começar a trabalhar daqui a pouquinho, espero que isso sirva, como uma injeção de ânimo para você, uma dica aí, para você se preparar mais, e saber que, a vida de imigrante, mesmo tendo cidadania europeia, não é fácil, entendeu? Não é fácil, coloca isso na sua mente, e aprenda a viver com isso, beleza? E a gente só pede que Deus nos dê saúde, que do resto a gente corre atrás, e se você espirrando estiver perto, saúde! A gente se vê no próximo vídeo aí, Vanessa, quer falar alguma coisa? Até mais, gente, é força de vontade, e mãos à obra! Bate a peruca aí mulher, é nóis, tamo junto, fui galera!